Fala pessoal, PG pra vocês aqui, mais um vídeo aqui pra loja feita de pescador pra pescador, loja Espaço Pesca e mais uma novidade chegada aí no mercado brasileiro, diretamente aí do Japão linha de fluorocarbon 100% da Zew, hein pessoal? Olha só, e olha, pra dominar o mercado mesmo, o preço tá espetacular, então aproveita vamos aqui na bancada, vamos mostrar pra vocês a quantidade do carretel, as bitolas disponíveis vou mostrar os detalhes dessa linha que veio aí, ó, 100% fluorocarbon, pessoal ó, pra você fazer o teu líder é espetacular, vamos lá! Tá aí pra vocês, pessoal, fluorocarbon 100% japonesa da marca Zew bem bacana! Chegaram aqui na loja Espaço Pesca algumas bitolas, eu vou mostrar pra vocês um detalhe esse aqui é o carretelzinho dela, tá pessoal? Olha que espetacular! Todos os carretéis vêm aí com 30 metros, tá pessoal? Todos os carretéis vêm aí com 30 metros, tá? 30 metros Aí você tem aqui, ó, a bitola e a libragem, do outro lado a quantidade e a parte indicando aí o quanto aguenta em peso, tá? Vou pegar cada uma delas pra você, pra você ter uma ideia Começando pela bitola menor, olha só A galera que gosta aí de usar ultralight, né? Olha que bacana! Essa aqui é uma linha 5.1 libras 0,20, tá? Aguenta aí 2.30 quilos Tá? 30 metros Sempre 30 metros, tá pessoal? A próxima bitola que eu tenho disponível aqui É a 0,40, tá? 0,40 19,4 libras 30 metros Equivale aí a 8,80 quilos, tá? Vamos pra próxima aqui, pessoal Essa aqui, pessoal 29,7 libras É a 0,50, bitola 0,50 milímetros 30 metros 13,5 quilos Vamos pra próxima aqui, pessoal Pra todos os tipos de pescaria, tá pessoal? Tem bitola pra caramba 39,2 libras 0,60 milímetros Tem 30 metros Equivale aí As 39,2 libras A 17,80 quilos de força Vamos pra próxima aqui, pessoal Olha Vamos lá 50,7 libras É uma 0,70 milímetros Equivale aí a 23 quilos Perfeito, pessoal? E por último A maior bitola que nós temos aí Disponível é a 65,4 libras 0,80 milímetros de espessura 29,7 quilos Então tem bitola pra caramba Uma linha muito boa Então tá aí, pessoal Linha Zew Linha Zew Pra você fazer o seu choque líder Dá pra você pescar Micro Ultralight Dá pra você pescar Traíras Tucunarese Dá pra você pescar Na modalidade de Ultralight Dá pra você pescar Na modalidade bait Dá pra você pescar Com iscas maiores aí Tem bitola Pra todos os gostos Vale muito a pena Linha japonesa Chegando aí no mercado brasileiro Muito boa Aproveita Porque o preço está Espetacular Normal, né, pessoal? Chegou agora no mercado O preço tá barato Vale a pena aproveitar agora Porque com certeza Depois esse preço Vai aumentar A partir do momento Que ela conseguir dominar A fatia que ela quer Dominar aí Do mercado O link desse material Vou deixar Na descrição do vídeo O link É só clicar Você vai direto Na loja Espaço Pesca A loja é feita De pescador pra pescador Pode adquirir Vai lá, dá uma olhada Verifica direitinho Vou deixar também Afixado aqui No primeiro dos comentários Espero que vocês tenham gostado Da Zéu Novidade do mercado brasileiro Deixa aquele like Pra gente, pessoal Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E valeu Até o próximo vídeo